O brabo tem nome, é um muluchavuso, é o vento, vocês sabem, tenta, tenta, vem pegar Ah, ah, papo do rei, ô, criminoso, famoso ladrão de jota Terror dos invejosos que as patricianas gostam Estatuado, né? Bem trajado também, busco o medo de gestão É a tropa do montão, busco o medo de gestão É o crime, é o crime, a que sabe ter envolvido As pati vem da sua, que vem senta pra bandido Colete a prova de bala, feito de plantão Nosso monte é terrorista, come gestão de alemão Elas gostam do perigo e se amarram em ladrão Abaixar tua calcinha e vem sentando no veitão Abaixar tua calcinha e vem sarrando no pentão Então deve, derruçando sua malandra Puxou teu cabelo te chamando De piranha não esquece Que bandida é bom de cama Não se apaixona, é só o pé de ver se tu não grama Então deve, derruçando sua malandra Puxou teu cabelo te chamando De piranha não esquece Que bandida é bom de cama Não se apaixona, é só o pé de ver se tu não grama Criminoso, famoso ladrão de chota Terror dos invejosos que as patriciam Tô esfatuado né, bem trajado também Os comedor de gestão, é a tropa do montão Os comedor de gestão, elas me sentam É o crime, é o crime, é o que só tem envolvido As pati vem da sua, quer vim sentar pra bandido Eu te aprova de bala, feito de plantão Nosso bonde é terrorista, come gestão de alemão Elas gostam do perigo e se amarra em ladrão Abaixar tua calcinha e vem sentando no veitão Abaixar tua calcinha e vem sarrando no pentão Então deve, errou só no seu malandra Puxo o teu cabelo te chamando De piranha não esquece Que bandida é bom de cama Não se apaixona, é só o pé de ver se tu não grama Então deve, errou só no seu malandra Puxo o teu cabelo te chamando De piranha não esquece Que bandida é bom de cama Não se apaixona, é só o pé de ver se tu não grama Mas lhe passa a um velho Pal Jacobocão Puxo o teu cabelo te chamando Ou, 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 ou ija Diz de ye saia igualAT Ou, ou, ou ou, 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 ou Paradisemas na mesma galinha são נixinhas de tomo Formatão que esse empezá